Apoio 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 Preparem-se Ele está chegando O Homem-Aranha Entendeu Galera, eu vim correndo aqui Pra minha festa de aniversário Fiz 4 anos Fiquei o Spider-Man Tá gostando da minha festa de aniversário? Na minha festa de Dami-Aranha Ô galera, eu caí Olha as minhas fotos de Dami-Aranha É a minha festa de aniversário Agora É a minha festa de aniversário É a minha festa de aniversário É a minha festa de aniversário Vocês tão gostando? Que legal Vai ter mais Tá gostando? É a minha festa de aniversário 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 Papai, eu vou ter par de comer. Pensa, esse é o meu vídeo. Tá desculpado. Agora sim, deixa ficar quieto. Pensa, esse é o meu vídeo. Pensa, esse é o meu vídeo. Vai ver o que está aí, gente. Vai ver o que está aí, gente. Tô bem, gente. Tô bem, gente. Oh, no! Galera, só solta uma unha só um pouquinho, a gente tá aí. Galera, gostaram do vídeo? Agora eu vou conferir o resto da seta. Um, dois, três e fui! O time você torce? Corinto! É isso aí! Top! Tchau, tchau!